Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês viram, mas esses dias o Josh Mimber resolveu aprontar de novo. Ele estava praticando os esportes e quando ele acabou, ele voltou para o carro dele e estava cercado de paparazzis e fãs. E um desses fãs resolveu dar de presente para ele uma blusa de um time, que se eu não me engano era da Argentina, porque era azul. O único time de país que eu conheço azul é a Argentina, mas tudo bem. Ele entregou a blusa e o Josh recebeu educadamente. Mas esse fã resolveu querer tirar uma foto com o Josh. E todo mundo sabe que o Josh tem um negócio de não querer tirar foto com o fã. Ele não gosta, ele inventou isso de uns anos para cá. E esse fã pegou o celular e colocou como se fosse tirar uma selfie. E o Josh ficou super irritadinho e bateu na mão do cara. O celular caiu. Ele até perguntou se o cara queria a blusa de volta também. Quando eu vi, eu só fiquei tipo, meu Deus. Mas assim, para a gente que é fã, que já conhece ele, sabe que ele não gosta de tirar foto assim, nem gosta de gritar e essas coisas. Então, já que você sabe, né? Geralmente, não evite fazer. Mas o cara fez e, infelizmente, teve o celular, eu acho que provavelmente quebrado. Porque foi uma queda e a mão usada do Josh foi bem forte, né? Eu realmente espero que o dia o Josh pare com isso, né? Desde daquela vez que ele brigou com o paparazzi junto, que a Selena Gomez estava junto com ele. Desde aquele dia, eu acho que ele resolveu ter aquilo como hobby. Porque sempre faz isso. Mas, enfim, né? Agora eu vou esperar que ele não faça de novo. É isso, gente. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais e de se inscrever no canal também e de deixar o joinha. Até mais!